Ah, 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 ah Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Com a pata mão no joelho e recosto por o chão Vem novinha Vem novinha Bota o bagulho Vem sento, vem sento, vem sento, tamo no garoto Vem sento, vem sento, vem sento, tamo no garoto Da que tu quer se envolver, mole, então senta no meu colo Da que tu quer se envolver, mole, então senta no meu colo Jeta no colo do chefe Jeta no colo do chefe Vem novinha Vem novinha Com a quarta mão no joelho E encosto por o chão Vem novinha Vem novinha Bota o bagulho Vem sentando no garoto Vem sentando no garoto Já que tu quer se envolver mole Então senta no meu colo Já que tu quer se envolver mole Então senta no meu colo Jeta no colo do chefe Jeta no colo do chefe Esse é o Rick DDA Da Fonte do Funk Relíquia do Youtube